Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais um patrulhamento com a Rotam, Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos fazendo um patrulhamento noturno. Gritaria que é essa, irmão. Ixi, briga de mulher. Não vou mexer com isso não, irmão. Deixar as duas resolverem ali. Briga de mulher, irmão. Briga de mulher? Você tá maluco que eu vou meter a cara ali? Vamos olhar que tem alguma coisa rolando aqui, ó. Prando que tem algum carro com atitude suspeita estacionado no local impróprio. Vamos tá dando uma olhada. Eu acho que é esse chevette aqui mesmo, hein, irmão. É o chevette mesmo. Vamos olhar, ó. Isso não, mano. Tem que molhar. E aí, filho? Fala comigo. Desce do carro e vamos trocar ideia. Tá fazendo o que aí dentro, irmão? Parada aí na chuva. É, com certeza. Fora do carro que você não ia estar, né, irmão? Demorou, então. Beleza, irmão. Relaxa. Você tá com a documentação sua e do seu veículo em dia aí? Tá? Então passa pra mim aí. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu sair, guerreiro. Só passar a documentação pra mim que a gente vai conferir agora, meu querido. Valeu, hein. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Maru Colotti. Oito do um de noventa e nove. Sem novidades. TKS. Cheguei, meu querido. Vem cá que nós estamos molhando aqui. Vem cá. Fica aqui. Você tá com algum objeto cortante, alguma arma, alguma droga em posse do senhor aí? Tá não? Vira de costas aí, por gentileza, então. Só fazer uma revista no senhor aqui. TKS. O cara tá com uma porção de marihuana aqui. Ele tá com maconha com ele? Fica de boa aí, meu querido. Deixa eu dar uma olhada no chevette. Parafusadeira. Quatro pinhos de pó vazio. O carro tá com placa? O carro tá sem placa, né, irmão? Deixa eu dar uma olhada no motor desse carro aqui. Deixa eu dar uma coisa aqui. O carrinho tá inteiro. Tá zero, chevette. O cara é usuário, rapaziada. O cara é usuário e tá com baseadinha embolada aqui. Meu querido, seguinte. Eu vou pegar esse baseado embolado que tá com você aqui, ó. Eu tô ligado que seu usuário, você não tem passagem, seu carro tá tudo ok. Tá sem emplacamento, mas a gente já checou a numeração do chassi aí, tá tudo ok. Vou te dar uma oportunidade, beleza? Se eu te pegar de novo, irmão, nessa caminhada nossa, usando droga, ou com algum objeto ilícito dentro do seu veículo, a conversa vai ser diferente e eu vou te levar, fechou? Tem que agradecer nada aí não, irmão. Aproveita que eu tô de bom humor hoje, fechou? Não quero te ver usando essa porcaria de novo. Vai lá, segue seu caminho aí. Tamo junto. Vai lá, rapaziada, o cara... Deixa o cara, mano. O cara tava... Não vou prender o cara e estragar a vida do cara por causa de um baseado embolado, né, irmão? Entra aí, guerreiro. Bora. Continuar nosso plantão. Tamo trabalhando com a polícia militar de Minas Gerais, Rotam, que é batalhão de choque, cês tão ligado, né? O bicho pega. Hoje eu tô de bom humor, irmão. Vamos dar uma oportunidade pro cara. Positivo, Copom, a gente vai tá dando uma olhada. Ó, acho que eu vou dar uma... Uma passadinha aqui, deu uma... Uma trégua. Segundo o pessoal do Copom, passou pra gente, parece que tem um foragido da justiça aqui perto, nas proximidades. Tá num veículo em movimento, ó. Vamos dar uma acelerada. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar do veículo sem... Sem o cara da nossa equipe. Vamos olhar. Tá ali na frente, ali no visual. Tá no carro... Vamos ver que carro que ele tá. Tá no golzinho branco, deu uma acelerada. Tá no carro da firma ali, ó. Agora eu tenho que saber se o carro é roubado. Olha, já deu uma acelerada, hein. Vamos ver se ele vai torar o sinal vermelho. Vai, vai. Já passou no sinal vermelho. Quase passou no pé. Olha lá, 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 lá. Quase bateu na moto do cara aqui. Vamos ver de qual que é a dele. Dei ordem de parada pra ele. Vamos ver se ele vai fazer de bobo. Ó, ele não vai parar, rapaziada. Se liga. Fez que ia parar, não vai parar. Tá fazendo de bobo, ó. Ele para o carro e acelera. Para e acelera. Bora, filhão. Sai do carro com a mão pra cima aí, vai. Sem gracinha. Sem gracinha. Vai. Olha o naipizinho da criança. Vai. Vai aonde, maluco? Você vai aonde, irmão? Boa. Já tomou um gancho ali do meu parceiro já. Tentou correr. Vacilão. Fica de olho nele, rapaziada. Olha o helicóptero ali dando aquela moral pra gente. O cara tá com o carro de firma. Vamos ver a procedência do veículo. Boa. TKS em todas as unidades. Patrulhamento noturno, é isso? Não precisei gastar uma munição até agora. Assim que eu gosto. Vamos dar uma olhada aqui no cidadão aqui. Vamos descobrir agora porque que ele correu, né? Fica de olho nele, guerreira. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Copom, verifica pra gente aí. Sexto, negativo, Zulu, Papa, União, sétimo, primeiro, terceiro. Vamos ver o que que tem dentro do veículo que o copô não passa pra gente. Vamos verificar aqui dentro. Tem um cortador de arame. Aqui consta que o veículo é produto de roubo. TKS, Copom, o veículo tá na mão, foi recuperado. E aí, ô vacilão? Fala comigo. Mandei você olhar pra mim não, filho. Só falei pra você falar comigo. Fica de boa. Afasta as pernas aí. Quarenta pedras de craque, duas munições de revólver. Tá demais, hein? E aí, filho? Cadê a peça? Você tá com as munições aqui? Cadê a peça? Ah, você dispensou? Demorou. Você roubou esse carro aonde? Demorou, filho. A casa caiu. O viatura chegou aí, ó. Dispara aqui próximo. Bora, bora, bora. O viatura já chegou e vai levar ele, ó. Tá rolando a QRU aqui próximo. QRU com disparo, ó. Bora, que é rotão, irmão. Que não para um minuto. Tá aqui, ó. Bateu o carro. Tá aqui no carro preto, aqui, ó. Ó, tá atirando de dentro do carro. Ó o helicóptero, irmão. Que louco isso, mano. Aqui não vai fugir, não, vagabundo. Vai, 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 vai. Levei só um poste, danada. Cara, olha esse helicóptero em cima, que louco. Bateu, acho que ele bateu. Se entregou, se entregou. Desce do veículo. Vai, motorista. Com a mão pra cima, sai do carro. Sem gracinha, irmãozinho. Não corre, não. Deita no chão. Isso. Trelaça os dedos, deita no chão. Fica de boa. Vai, passageiro. Sai do carro com a mão pra cima. Bora. Aí, irmão, gêmeo. Vai, filho. Deita no chão aí, sem gracinha. Bora. O que que foi, irmão? Tá dando trelelé aí, parceiro? Tá na mão, rapaziada. Não vai fugir da Rotan, não. Fica de boa aí. Esse é o usuário, irmão. Olha o tipezinho dos dois, irmão. Dois usuários. Os caras tá só pele e osso. Cara, o apoio do L é essencial, né, mano? Vem cá, ô chassi de grilo. Isso aqui deve pesar 35 quilos o chassizinho de grilo aí, ó. Fica de boa aí, meu querido. Pra você ter pressa, não, que você já tá enjaulado. Bora, que patrulhamento padrão, rapaziada. Tudo padrãozinho aqui, ó. Estacionar VTR, veículo. Isso. Vamos, pra gente não atrapalhar o trânsito. Verificar o veículo, tá com esses vagabundos aqui. Tem uma escopeta de airsoft, colete militar, três pinos de pó. O Copom já passou que o veículo é roubado, né? Vem cá, chassi de grilo, dois. Dois chassizinhos de grilo, olha isso. Os caras pesam pena, irmão. Faça as pernas aí, chassi de grilo, dois. Vamos ver o que você tem aí. Pelo visto, tá vendendo tudo, hein, mano. Tá vendendo até a roupa, que não tem nem camisa. Cartela de remédio tarja preta, beleza. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Jack Smoke, 15 do sete de noventa e nove. Sem novidades. TKS, faça as pernas aí, chassi de grilo, um. É o peso pena aqui, ó. Um par de luva cheio de sangue. É, desroubaram o veículo agora, né, irmão? Copom, verifica aí. Nicholas Angel, 26 do 10 de 2001. O indivíduo é o forajinho da justiça. Aí, ó. TKS, Copom, manda já turvinho buscar os dois indivíduos aqui, por favor. Tá aí, pessoal. A equipe da Polícia Militar já chegou aí, ó. O pessoal do Tático vai dar uma moral pra gente poder levar os vagabundos pra delegacia mais próxima. É isso. Plantão Noturno trabalhando com a Rotam. Mete o dedão no like. Compartilha aqui, se vocês gostaram. Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Dê ideia de sugestões. Lembrando, tem vídeo todos os dias lá no meu outro canal, Bob Games. Fechou? Tamo junto, valeu. Fui. Pode levar os dois aí, guerreiro. Dois usuários aí, um é foragido. Tamo aguardando o guinche aqui, hein, Copom? Tchau. 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 Tchau.